Sejam todos bem-vindos ao canal. Inicialmente, queria deixar um disclaimer aí, né? Que o seguinte vídeo contém algum conteúdo que telespectadores podem achar não apropriados e que as visões e opiniões expressadas aqui não são fatos e podem ser encarados meramente como entretenimento e, claro, elas não representam a visão do canal, a minha visão e nem necessariamente a visão de possíveis convidados do YouTube, do Google, da mídia mainstream, arqueologia e da civilização como um todo. Agora, com o aviso dado, quero fazer apenas alguns esclarecimentos, né? Talvez eu volte aí com vídeos mais recorrentes no canal, porém de uma forma menos produzida, mais assim, gravação de tela, como eu estou fazendo aqui, explorando alguns documentos históricos, mapas e fazendo registro de muita coisa que eu tenho aqui, gigas e gigas, salvos no meu HD, porque agora a gente está entrando na era da inteligência artificial, imagens criadas em milésimos de segundo, que já estão causando muita confusão aí na internet, por exemplo, com imagens geradas de supostas pirâmides e outras coisas na Antártica, enfim. Isso também foi uma das coisas que me motivou a voltar com vídeos, porque eu sei o que eu salvei ali e sinto que é uma forma, é algo ainda meio preservado, o que não quer dizer que não existam documentos e coisas forjadas do passado, que é uma coisa que a gente também vai ver nesses vídeos aqui. Mas, chega de enrolação, para começar esse vídeo e quebrar o hiato do canal, e vamos explorar aqui esse panorama do grandeza monumental do Vale do Mississipi. São várias pinturas, bastante largas horizontalmente, são panoramas, que foram registradas ali por volta de 1850, nas viagens desse artista aqui, John Egan. E aí, vamos lá. A gente vai ver muita coisa interessante aqui. Eu só vi algumas imagens, não fui no detalhe em muita coisa, mas, assim que eu descobri essa pintura aqui, eu já vi que valia muito a pena a exploração. E aqui ela mostra uma realidade de algumas tribos ali do Vale do Mississipi, e coisas que muitas pessoas já são familiarizadas, como esses, vamos dizer assim, geoglifos, montes, né? Essas estruturas aqui são bem conhecidas pela arqueologia mainstream, os mound builders, que eles, construtores de montes, chamam assim, né? Porque é proibido falar em pirâmide nas Américas, então, como todos foram cobertos já, né, e tal, a gente prefere chamar de morros, assim, na arqueologia. Mas, por algum motivo tá meio pequena aqui a imagem, não consigo dar mais zoom, tá no máximo. Então, eu vou dar o zoom out e pegar elas quebradas, aqui embaixo tem elas inteiras, e elas quebradas, porém tá desordenado, o que faz disso um problema. Vamos continuar nessa. Nessa daqui, aquelas estruturas que a gente vai tocar bastante no canal, né, dos mound builders, temos aqui umas inscrições, é, petroglifos, porém, e na minha opinião, de algo, é, não sei, esse tipo de representação aqui de homem palido, não é algo muito comum, assim, eu não lembro de ter visto. E, é bastante legal, tem uma estátua aqui no meio do lago, e... mais... Interessante o tamanho da cidade aqui, em comparação. Isso aqui também são os morros, ó, não sei se dá pra ver, os mound aqui, ó, as pseudo-pirâmides das Américas, que são essas mesmas aqui, bem similar a isso daqui, que é o formato que a gente acha até lá no Japão. Por algum motivo. E aqui, nessa pintura, ela vai chegando numa parte mais interessante, que é meio que... Dentro de uma caverna, onde a gente já averigua aqui, umas múmias, né, sei lá, uns cadáveres, em estado fetal, assim, posição fetal, aqui também tem um. É, uma posição clássica de múmias que a gente encontra aqui na América do Sul, as múmias paracas, né, que tem a cabeça enlogada. E mais alguns exemplos aqui de inscrições. Agora vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui. É, as pinturas são todas bagunçadas aqui na ordenação. Então, depois a gente vai até lá, vamos de uma por uma, isso vai ficar mais fácil. É, as visões aí das Américas, e olha só o que que a gente encontra aqui. Uma espécie de estátua, ou monge, alguma figura aqui, uma representação que tem até, ó, pra aqueles que tem olhos pra ver, uma coisa interessante. Nas Américas, no Mississipi. Como que isso pode ser possível? Sei lá. Vamos pra próxima. Coisa de colecionador milionário, talvez. Ou um resquício aí, de um passado histórico que a gente desconhece. Tem meio que a fisionomia de, sei lá, budistas. Ah, vamos falar pra quem não tinha visto. Ah, legal. Outra pintura. Nativos americanos, se podemos usar essa terminologia. E europeus. Eles utilizavam uma espécie de colar. Sem nada específico aqui, que me chamou a atenção. Eu entendo que nesses vídeos a gente vai se deparar com bastante símbolo, em bandeiras. Meio que aquela coisa da heráldica, né? Igual a essa daqui. Que muitas pessoas podem até procurar depois e achar algum significado. Especificamente alguma facção, estado ou família. Mas a gente aqui vai passar só por cima. Quem sabe no futuro a gente explora mais, né? Caso encontre alguma outra coisa. É, exatamente. Deram até um destaque aqui, a bandeira. Continuação. Mais resquícios, né? Das construções dos morros. Atribuídas atualmente, se eu não me engano, a uma civilização que não são os nativos, mas também eles dizem que os nativos americanos são responsáveis pela construção de muitos desses morros aí. Olha onde que essa casa tá construída. Aqui no Vale do Mississipi, 1850. Em cima de um morro aí, sei lá como se pode chamar isso. Esse não vai ser o único exemplo, mas lembrem-se disso. Essa daqui tá meio destruída, né? Mas vamos lá. De novo, mais os morros, né? Casas tradicionalmente aqui de madeiras, que condiz com o que a gente tá... É passado, né? Com a visão que a gente tem do nível de tecnologia, né? Os barcos a vapor. Mais interessante. Mais casas aqui. E olha só o que a gente tem aqui nessa pintura. Um exemplo de escavação do que que encontram, né? Encontraram ela. Hoje em dia, esses montes, largamente, pode-se dizer que não são escavados. Com a desculpa de que não podemos destruí-los, né? De forma sem cautela, enquanto não temos tecnologia pra fazer isso de uma forma a preservar esses morros, né? Ah, muito interessante. Na própria pintura, tem um exemplo aqui, né? De eles escavando esses morros. Aqui estamos. Encontrei essa sessão com detalhes, né? Vamos dar uma debulhada nessa imagem pra ver o que a gente encontra. Seria aqui uma cross-section. Uma visualização do que encontraram quando eles escavavam esses morros aí, né? Temos aí... Enfileirados. Um, dois, três, quatro, cinco... Uma série de esqueletos aí, né? Um deles aqui sentado naquela posição que a gente viu anteriormente. Só que aqui, estranhamente, eles não demonstram a cabeça alongada. Não como também se essas pinturas fossem algum exemplo fiel. Proporcionalmente de como eram essas pessoas, né? Mas pode nos dar alguns vislumbres de como que foi a coisa. Estranhamente, não achei nada. Realmente, algum detalhe aqui que salta aos olhos. Alguma pista do quebra-cabeça, vamos dizer assim. Esse aqui pode-se até dizer, né? Mas... ... ... ... Essa daqui é muito larga, eu tenho que tentar achá-la quebrada em outras, né? Bem interessante. Essas aqui estão até conjuntas entre si. E existe uma literatura muito grande a respeito disso daqui, porém ficou meio que enterrada no século passado, né? Tá sendo redescoberto agora alguns autores sendo lidos... Hum... Legal, uma evidência aqui de... Ah, não consigo colocar em tela cheia. Pronto. Hum... Mastodont, sei lá. Um processo de escavação... Não sei? Não sei. E com isso aqui a gente consegue ter uma noção melhor da proporção de algum desses morros, né? Olha só, isso aqui são árvores. E com isso aqui. O que essa estátua está fazendo no meio desse logo? As inscrições também são bem... Parecem bem primitivas. Um guerreiro, parece uma briga de bêbados com um cachorro aqui, caramelo acompanhando. Sei lá, vamos adiante. Um guerreiro, parece uma briga de bêbados com um cachorro aqui. Acho que a gente está chegando no final dessa pintura. Por isso aqui a gente já passou antes. Dá só uma vislumbrada na... De novo essa cena. Que estranho. Dá até a impressão que é... Talvez necessariamente isso nem é o que estava lá, mas assim, uma forma simbolicamente mais fácil. E talvez tenha sido também, porque olha que esse símbolo aqui realmente tradicionalmente existe, né? Me parece o Ouroboros da... Eu ia dizer que esses símbolos parecem até a imaginação do pintor que fez isso. Olha a cara dele, hein? Porque é por causa desse daqui. Muito esquisito. Um cachorro aqui... Correndo atrás que parece uma briga de bêbados aqui, sei lá. Mas ele repetiu aqui. Estava lá no lago. E eu ia falar que... Parece até a imaginação, mas tem aqui um símbolo aqui. O Ouroboros, né? A cobra comendo o próprio rabo. Junto com essas coisas aqui. Que pra mim parece aqui, né? Uma lua crescente, minguante, sei lá. Não sei. Símbolos muito... Uma coisa no centro. Círculo. Difícil de dizer. Mas essa pintura com certeza revela alguns fragmentos do que pode ter sido essa era de descobertas, né? Estados Unidos. Bem interessante. Aqui tem mais uma grande pintura pra gente analisar. Que, olha lá. Demonstra como Estados Unidos possuía, digamos assim, uma geografia trabalhada já. Que isso obviamente não é natural, né? Mais dessas formações. Quase que um labirinto aqui, ó. Um sistema de proteção militar, alguns poderiam dizer. Mas... É... No centro são os morros, né? Mounds. Depois a gente tem que entrar mais em detalhe no que... Significa esses morros na arqueologia real. Sobre o que que encontraram lá. É... Quais são as características disso? Onde... Em que outros lugares do mundo a gente encontra isso também? Não é exclusivo dos Estados Unidos. Mas muito interessante. Olha só o tamanho da... Das estruturas. Bastante... Enigmático, né? Que muitos até parecem... Não ter uma... Um propósito claro. Na medida que elas passam uma... Cruz em cima da outra. Aqui elas se ligam. Mas elas já estão atrás de uma outra coisa. E chegando na última imagem. Temos aí... Aquela casa em cima do morro. E mais um desses morros aí. Com uma... Trilha feita ao redor dele. Esse que era o landscape dos Estados Unidos. Há meros... 150 anos. Quase 200, né? Então, eu acho que... Por hoje é isso daí. Esse... Pintor... Não encontrei outras coisas dele. A não ser essa... Esses panoramas aí. Fala que é um pintor americano. Nascido na Irlanda. Mas... Não achei mais informações. Vou encerrar o vídeo por aqui. Eu acho que já ficou num tempo assim interessante. Pra quem tem a paciência. De redescobrir isso daí. Vou colocar uma trilha sonora. Pra facilitar o consumo. E obrigado aí. Por quem... Assistiu o vídeo até o final. Se quiser deixar um like. Pra motivar aí o criador, né? Vamos nessa. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.